Pourquoi il y a de pluriel en X en français? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está voltando com mais um coquetel pourquoi e a gente vai falar sobre o plural. Então no francês, assim como no português, o plural é feito com a letra S. Por mais que a gente não pronuncie esse S na escrita, o plural das palavras é feito com um S. Então, por exemplo, il fia de fia. E aí o plural tem um S. Mas vocês já devem ter encontrado por aí algumas palavras onde o plural não é com S e sim com X. E aí, por que será que isso acontece? Então a gente vai voltar um pouquinho do tempo, um pouquinho bastante e a gente vai lá para a Idade Média. Quando o pessoal queria reproduzir um livro, várias tiragens, não é como hoje que você podia ir lá e colocar no computador e mandar imprimir. O que acontecia? Não tinha nem aquele papel carbono. Será que tinha o papel carbono? Acho que não tinha o papel carbono também que dava para escrever e que saia embaixo. Não tinha. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que copiar. Então se você queria um livro, tinha lá o pessoal que copiava e eles iam copiando. Mas o que acontece? O serviço era caro, o papel era caro, então era uma atividade um pouco complicada de ser realizada. À l'époque, c'est a única maneira de produzir livros, de les recopiar. E aí, Mac, à l'époque, não tinha de imprimir, então a gente recopie à mão, page após page, os textos anciens. Ao XIIIe século, todos os livros são escritos à mão e depois recopiados. Cada livro é único. Então, para facilitar um pouco, eles tinham algumas maneiras de abreviar os textos, tá? E eles copiaram essa maneira do latim. Então o que eles faziam? Em latim, tinha muitas palavras que terminavam em U-S. E todas essas palavras, quando elas eram escritas e a gente queria abreviar, para economizar, eles trocavam U-S pela letra X. E então o povo lá da Idade Média teve a ideia, vamos copiar o povo do latim e vamos colocar também um X no todo final que é U-S. Então as palavras que terminavam em U-S, normalmente os plurais, tinham esse U-S substituído pela letra X, para economizar espaço. E o que aconteceu? Por exemplo, uma palavra em francês que termina com U-BO, mas quando está no plural, então seria BO com S. E daí a gente tem lá no final o U-S. Para abreviar esse final, ao invés de escrever BO com U-S, então eles escreviam B, E, A, X, certo? Então aquele X ali representando o U-S final, para abreviar. Mas aí depois da Idade Média, o pessoal começou a pegar esses textos e não entendia, não ficava muito claro quando estava tentando ler, por causa daquela parte abreviada. Então aquelas palavras copiadas com X, as pessoas começaram a recopiar elas com o U que estava faltando. Então, por exemplo, ali o BO que termina com X, eles, ao invés de tirarem o X e colocarem o S, eles simplesmente recolocaram o U no lugar. Então essas palavras que terminam com X no plural, nada mais é do que uma abreviação lá da Idade Média, que significa já U-S. Então uma palavra com X e com U no final é como se tivesse ali o U duas vezes, porque se você escreve o U, depois você põe o X, que quer dizer U-S depois, aí fica uma coisa longa. Mas foi assim que evoluiu, porque as pessoas copiaram desse jeito e é assim que a gente escreve hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!